O Estado esteve em coração de Maria para entregar obras de pavimentação e urbanização das ruas do loteamento Aquilina Moura e anunciar o início de novas obras, como a requalificação da entrada do município. Serão quase 6 milhões e meio de reais investidos em melhorias ao principal acesso da cidade. Que a cidade seja mais atrativa para os munícipes e para os visitantes. Agora a gente está vendo que está acontecendo, isso aí é muito bom. O Estado visitou as obras do Colégio Estadual Dom Pedro II, que recebeu investimento de quase 4 milhões de reais para a modernização. Também foram entregues três ônibus escolares para as cidades de Coração de Maria, Conceição de Feira e Anguera. E foi anunciada a construção de uma nova escola estadual em tempo integral. Foram entregues ainda duas ambulâncias e anunciado o início de novas obras para a saúde da região. Dois postos de saúde da família, com isso o município se aproxima de 100% de cobertura da atenção básica. E também um convênio de parceria para a sessão de equipamentos para as unidades de saúde do município. E aí